Seis horas, quarenta e cinco minutos, estamos de volta com o TBC2 e eu vou pedir, hoje é dia de feriado, vou pedir para a produção colocar a câmera lá de Aruanã, no Rio Araguaia, vamos ver como está o movimento nesse feriado por lá. A gente tem imagens? Ah, muito bem, ao vivo então, Praça Central, na cidade de Aruanã, por ali, nós temos o movimento de alguns turistas, tranquilo também, é isso aí, no feriado, muitos goianos em todos os lugares, pontos turísticos cheios ao redor do nosso estado. Obrigado.